Agricultores de aldeia Bahá de Xucu e Ligreu, posto administrativo Manatuto. O seu governo local, ato considera a preocupação que a comunidade enfrenta, causa-se inundação. Agricultores de manuelo de Sarmento, inundação em contexto e início de fulano de abril, resulta plantação rara no bata, hectares de tronulo, maquetas de estragos, noto horas, se dá a altura local rumo, mas cala a observação no fotidados. Agricultores de manuelo de Sarmento, ato consideração. Agricultores de manuelo de Sarmento, ato considera a comunidade afetada, que, sobre a parte relevante da comunidade afetada, ato considera a situação de vítima de desastres de inundação. Agricultores de aldeia Bahá de Xucu e Ligreu, município de Manatuto. Entretanto, inundação em contexto e início de fulano de abril, resulta linha de eletricidade que afetou a comunidade de Sarmento, ou horas, se dá a acesso à energia e a eletricidade. Manatuto, França Cochimenez, Baer, Tete.